Oi gente! Oi gente! Eu e a Aiki vamos fazer miojo, então bora lá! Vamos fazer miojo de tomate! E com o tomatinho da turma da Monika também! Primeiro eu fiz o miojo da Aiki amassadinho E essa criaturinha aqui veio pegar miojo cru Não julgo né, porque eu também como Olha a mãozinha intrusa! Coloquei o miojinho dela pra fazer Enquanto a donzela assiste a desenho Coloquei o tempero, que eu coloco depois E fica muito bom! Aí eu fiz o meu né, que o meu é inteiro Coloquei o tempero, dei uma mexidinha Decorei com tomate, olha que bonitinho que ficou E ficou gostoso hein? Parece que a Aiki gostou bastante Olha o tamanho da colherzona que ela enfiou na boca Lógico, tava muito bom Agora eu vou comer também Tchau!